Aí é essa questão, né? Então, você não só pensar no prazer, você também pensar no cuidado. Eu sei que muitas vezes quando a gente tá lá, a gente não pensa, não pensa muito, mas também como você acha que a gente pode lidar com essa preocupação dentro do relacionamento? Porque bate naquilo que você falou, quando você tem um relacionamento sólido, você não vai ligar muito pra isso. Porque você acredita que o seu marido é seu marido, sua mulher é sua mulher, não vai ter outros relacionamentos fora. E então, como lidar com essa questão também do cuidado dentro do relacionamento? Então, vamos lá. Por exemplo, na prática anal, que é o nosso foco aqui hoje, como é uma região que existe ali uma proliferação de bactéria das fezes, é indispensável e indiscutível o uso de preservativo. Mesmo dentro de um relacionamento monogâmico. Mesmo dentro de um relacionamento. Porque geralmente, vamos supor, se você tá ali na prática anal e você quer voltar pra estimular, por exemplo, a vagina, você tem que tirar aquele preservativo que pode ter ali resíduos de fezes. E se você levar esses resíduos pra vagina da mulher, muito provavelmente ela vai ter uma infecção aí por bactéria do cocô. E a gente tem que ter esse cuidado com o outro, né? Amar também é ter esse respeito, esse cuidado. A gente não quer levar bactéria do ânus para a vagina da mulher, né? Então, assim, a gente... O preservativo, mesmo na relação duradoura, monogâmica, heteronormativa, ele é indispensável. Ele é um cuidado com o outro, com aquele que você ama, né? Ele é um cuidado com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro. Ele é um cuidado com o outro, com o outro, com o outro, com o outro.